Se eu digo saltitar, eu estaria falando algo muito diferente de saltar? Se eu digo morder, é muito diferente de mordiscar? Se eu digo chuviscar, está correto? Se eu digo bebericar, também está correto? Bem, todas essas são formas interessantes de expressar esses verbos, né? No primeiro caso, por exemplo, saltitar. Saltitar é uma variação de saltar, né? Quando eu digo saltitar, eu quero marcar um salto em repetição, em pequenos intervalos. Saltar é dar um salto, saltitar é dar vários saltos seguidos. Então, esse sufixo que dá essa expressividade é o it seguido do ar. Então, saltar se torna saltitar. O mesmo nós temos para dormitar, que é uma variação de dormir. Dormir, você dorme. Dormitar significa dormir e acordar, dormir e acordar. Então, essa interrupção do dormir. Outro, creptar. O fogo creptava, né? Então, é aquele fogo que vai queimando aos pouquinhos. Nós temos, por exemplo, beber e bebericar. O beber, ingerir algo, um líquido. Bebericar, beber aos pouquinhos. Outros exemplos, fuxicar, adocicar, esturricar ou estorricar, que são variações do torrar. Mordicar, que é uma variação do morder. Aliás, para mordicar, nós chegamos ao último exemplo, que é mordiscar. Mordiscar é do mesmo grupo de chuviscar, neviscar, que é até algo diferente aí, que é uma neve interrompida, pequena, curtinha, assim como chuviscar, que não é chover mais intensamente. E o próprio lambiscar, que é uma variação de lamber. Então, a nossa língua possibilita essa variação nas ações de verbos já existentes, justamente pelo acréscimo desses sufixos.